Um acidente na cidade de Bandeirantes, inclusive pode perceber que todos os dias temos aqui ocorrências de Bandeirantes. Pra você que nos acompanha aqui no nosso programa, um acidente acabou deixando aí uma moça ferida. E pra piorar a situação, o condutor de um fusca que acabou atingindo essa moça, fugiu do local. Os detalhes pra você na tela. Uma colisão envolvendo uma Honda Bis de cor branca, com placa de Bandeirantes e um fusca, aconteceu na esquina da rua Cândido Magalhães Trindade, esquina com a rua Massato Eno. De acordo com informações, um veículo fusca de cor branca estava sentindo a rua Cândido Magalhães Trindade e uma mulher conduzindo uma Bis estava sentindo Massato Eno, a avenida Bandeirantes. Momento em que, segundo informações, o condutor do fusca acabou cruzando a preferencial, batendo na motociclista. De acordo com informações obtidas no local com populares, o condutor do fusca não parou para prestar socorro. A motociclista foi encaminhada consciente, com leves escoriações pelos bombeiros, até o pronto socorro da cidade de Bandeirantes.